Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à correção do kit. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa correção de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Marcão, o que é o grupo dos 5%? É o nosso conteúdo pago. Então, com essa correção, eu vou te passar um super macete que você vai aprender e de uma forma rápida e simples, de uma forma bem rápida e simples, você não vai errar mais questões sobre aumentos e descontos sucessivos. Quando falar em aumentos e descontos sucessivos, você vai lembrar dessa correção do 15. Então, família, sem quiri-quiri, corococó, sem mais, 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 caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Está aí. Correção do kit, porcentagem, TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos, conseguiremos. Juntos, juntão. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Aviso a galera que vai fazer o TJ São Paulo. No final da correção, eu tenho um recadinho importante para você. Aulão da premonição. E aí, você conhece o Aulão da premonição? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Você conhece? Então, fica até o final que eu tenho um recadinho para você. Agora, vamos lá. Resolvendo aqui a questão. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai aplicar o método dos 50 ou o método das marcações. Que é a primeira técnica do método do MPP. Qual é o mantra do método dos 50? Sobrinha para interpretar. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Sobre o preço P de venda de determinado produto, aplicou-se um aumento de 15%. E sobre o novo preço de venda do produto, aplicou-se dias depois um desconto de 10%. Após essas duas mudanças, comparado ao preço P, o preço final de venda do produto aumentou. Então, é um probleminha clássico de aumentos e descontos sucessivos. Beleza? Para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos a técnica do CVM. O que significa o CVM? Vamos lá. O C é de faz a continha. É isso aí. O C é de faz a continha. O C é de faz a continha. O V, família. O V é de volta... O V é de volta uma casa. E o M é de multiplica. Então, é isso aí. CVM. Faz a continha, volta uma casa e depois multiplica. Agora, vamos lá. No talento. Aplicando aí o CVM. Vamos lá. Primeiro, no primeiro momento, teve um aumento. Um aumento de quanto? De 15%. E no segundo momento, teve um desconto. Teve uma redução de quanto? De 10%. Então, a pergunta é a seguinte. Um aumento de 15, seguido de um desconto de 10, equivale a um único aumento de... Então, vamos lá. Aplicando aqui o CVM. Primeira coisa que a gente vai fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer. É a continha. Então, primeira coisa. Faz a continha. Mais 15 com menos 10. Vai dar quanto isso daí? Coloca aí no bate-papo. Coloca aí no chat. Mais 15 com menos 10. Vamos olhar aqui a palavra. Mais 15 com menos 10. Vai dar mais 5. É isso? Faz a continha. Mais 15 com menos 10. Vai dar mais 5. Fez a continha, volta uma casa. Fez a continha, volta uma casa. Só que quando você volta uma casa, já é imediato. Volta uma casa, você multiplica. Mais 1,5 vezes menos 1 vai dar menos 1,5. Quanto é que dá isso daí? Mais 5 com menos 1,5. Vai dar mais 3,5. Acabou. Então, um aumento de 15, seguido de um desconto de 10, equivale a um único aumento de quanto? De 3,5%. De 3,5%. Então, olhando aqui as opções. Gabarito. Letra E. Tio Marcos, pensando que o mundo é bonito, eu marquei a letra B. Pô, um aumento de 15, seguido de um desconto de 10, equivale a um único aumento de 5%. Eu não vou nem te responder, cara. Você está possuído, você está ouvindo vozes. E o questionamento, será que o mundo é tão bonito assim? Pelo amor de Deus. Então, tira isso da tua cabeça. Tu está nas trevas. Se liga na parada. Pega a visão. Então, aumentos e descontos sucessivos, CVM neles. Cuidado, que o inimigo vai tentar agir aí na tua mente. Então, gabarito correto. Letra E. E, conforme prometido, vamos agora trocar uma ideia sobre o Premonição TJ São Paulo. É isso aí. Quer aprender a resolver questões de matemática e raciocínio lógico de uma forma rápida e simples, sem ter que ficar chutando na hora da prova? Então, está aqui. Você pediu. Nós atendemos. Premonição TJ São Paulo. Já está aí à venda. É um curso de resolução de exercícios. Realmente é o que você precisa nessa reta final. Se familiarizar com questões no estilo do TJ São Paulo, com o perfil da Banca Unesp. Questões atuais. O que a banca, dentro daquele edital do TJ São Paulo, o que a banca está cobrando atualmente. Então, é isso aí que você terá no nosso curso Premonição TJ São Paulo. Quer afiar o facão nessa reta final? Premonição TJ São Paulo. O que nós oferecemos nesse curso? Esse curso terá 40 questões divididas. Essas 40 questões serão divididas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, nós colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Legal? Então, essa é a estrutura do Premonição TJ São Paulo. 40 questões, 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, nós separamos ali 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Marcão, eu quero saber de valores. É o que eu preciso nessa reta final. Já fala aí do valor do investimento. Então, esse curso, ele custa R$150,00. Mas, muita calma dessa hora. De R$150,00, você vai estar levando esse curso por 12. Eu até anotei aqui. Por 12 de R$10,04 ou R$100,00 à vista. É isso mesmo, cara. De R$150,00 por 12 de R$100,00 ou R$100,00 à vista. Nós parcelamos só no cartão de crédito. Boleto, apenas à vista. Legal? Então, está aí aquela luz no fim do túnel que você queria nessa reta final. Agora, com você. Qualquer dúvida, quer comprar o curso, já clica aí no link. Está aqui na descrição do vídeo. Colocamos aqui na descrição do vídeo. Ou você que está assistindo aqui a estreia, já fala aí com o Júnior. Ele está aí. Adicione ele aí no celular e manda mensagem para ele. Eu quero Premunição TJ São Paulo. Está aqui o número dele. 021-9702-99443. É só mandar a mensagem para ele. É a nossa central de atendimento. Qualquer dúvida, adicione ele aí e manda mensagem. Eu quero Premunição TJ São Paulo. Que ele vai entrar em contato com você. Legal? E qualquer parada, quer trocar uma ideia, vá lá no meu Instagram. Que a gente bate um papinho. Será um prazer conversar com você. E lembrando, hoje é terça-feira. Então, hoje, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui no nosso canal no YouTube. Legal? Mais uma aulinha aí para você. Aquela aulinha que você já sabe, a qualidade. Então, hoje, às 20 horas, temos um encontro marcado. Então, espero você, às 20 horas, aqui no canal, para mais um encontro, mais uma live. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.